Olá, bom dia, são 6 horas e 4 minutos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição do programa A Notícia de Frente, começando agora nesta sexta-feira, dia especial, toda sexta-feira especial, mas olha, temos assuntos aqui bombásticos, vamos falar sobre a quarentena obrigatória de 5 dias para turistas estrangeiros não vacinados Vamos também falar da Câmara de Vereadores daqui da capital, que mais uma vez rejeita dois pedidos de comissão processante Tudo isso e muito mais a partir de agora, então, bom dia para você, Cléber Lima, seja bem-vindo nesta sexta-feira linda Bom dia, Luciana Gaviria, bom dia, Daniel Pretendi, um bom dia especial a você que nos honra com a sua qualificada audiência E eu vou hoje mandar um bom dia mais do que especial para os nossos telespectadores de Rondonópolis Hoje, Rondonópolis inteira anos, aniversário do município hoje, dia 10 de dezembro, né? 10 de dezembro Parabéns, Rondonópolis Parabéns, Rondonópolis, com audiência sempre em alta aqui, muita gente de Rondonópolis manda mensagem aqui para a gente Então, bom dia para vocês, vai levantar mais tarde ou fica aí na cama assistindo a gente, né? Porque é feriado lá em Rondonópolis, então dá para assistir um pouquinho mais à vontade o nosso programa hoje, viu? Mas antes, bom dia para você, viu, Daniel Pretendi Bom dia, Luciana, bom dia, Cléber Lima, bom dia a vocês que nos assistem Bom dia especial para a torcida cuiabana, com o Dourado, que garantiu permanecer na Série A Ainda vai jogar competição internacional ano que vem Opa! Bom, já que você já trouxe esse assunto à tona aí Está feliz a besta, está vendo aqui Olha o sorrisão do Daniel, hoje aqui as mensagens, já sei, viu? Vamos perguntar aqui da boca do Daniel Porque olha, a boca do Daniel faz sucesso aqui, viu? Entre os nossos telespectadores Eu disse ontem que ia torcer para o Goiabá, né? Você falou mesmo? Eu falei que tem a batalha dos peixes aqui É, falou também Desejamos aqui muitas vibrações positivas para o Dourado Mas olha, sabe quem vai trazer para a gente? Todas as informações, os detalhes Não poderia ser outra pessoa, Cléber Lima Adivinha quem vai trazer para a gente? Deixa eu falar só a primeira letra do nome dele Oliveira Lima É isso aí, gente Então eu vou trazer agora ao vivo o repórter Oliveira Júnior Oliveira, a notícia está em suas mãos Conta para a gente como é que foi esse duelo Lá em Santos, Cuiabá e o Peixe Conta para a gente, Oliveira Bom dia para você, para a sua equipe Uma ótima sexta-feira Bom dia, Luciana Bom dia, Cléber Bom dia, Daniel Petenju Você que acompanha a notícia de frente em todo o estado Do sufoco à euforia A batalha da Vila Belmiro Terminou surpreendendo muita gente Afinal de contas, o Cuiabá estava entre aqueles ameaçados De rebaixamento E com o resultado empate Em um a um com o Santos Em pleno estádio Urbano Caldeira Lá na Baixada Santista O Dourado, representante de Mato Grosso Que debutou na Série A este ano Terminou a competição na 15ª colocação Com 47 pontos, alcançando a pontuação necessária Para escapar do rebaixamento Não bastasse isso com a combinação de resultados O Dourado também assegurou uma vaga na Copa Sul-Americana Do próximo ano A partida foi bastante disputada Truncada nos primeiros minutos E o Cuiabá se impôs e abriu o placar Logo no começo com esse gol de cabeça do Marlon Zagueiro que inclusive foi cedido pelo Corinthians Defendeu o timão e acabou entrando nessa partida E fazendo um a zero para o representante de Mato Grosso A pressão do Santos foi total no segundo tempo Aos 29 minutos, Lucas Braga empatou Neste lance aí no cochilo da zaga E daí em diante só deu Santos O goleiro Walter fez grandes defesas O Cuiabá teve algumas oportunidades de ampliar Não concluiu O Jorginho fez várias alterações Fechou a casinha, botou ordem na cozinha E conseguiu assegurar esse resultado Esse empate, um grande resultado Que acaba terminando com esta festa Fazendo a alegria dos torcedores cuiabanistas O representante de Mato Grosso Depois de quase 30 anos na elite do futebol nacional Está confirmado na Serie A do ano que vem E também na Copa Sul-Americana E de quebra vai faturar uma premiação De 11 milhões de reais por esta colocação Parabéns o Dourado Parabéns a diretoria do Cuiabá Aí bonito de ver então gente Que duelo, que batalha E olha o coração ficou apertado Mas parabéns então ao Dourado Por esse impacto A gente até colocou ali uma informação Truncada, acho que foi a felicidade O Cuiabá não venceu não O Cuiabá empatou Mas olha o sabor de vitória É a máxima que estamos sentindo agora E realmente a gente estava com um grito aqui Acreditando assim Será que vai ser dessa vez? Será que não vai? E foi gente! O Grêmio caiu né? O Grêmio caiu Muito importante Mas para o estado todo Para o turismo, para a economia Porque vai movimentar Vão ter grandes jogos aqui A Copa Sul-Americana também O Cuiabá vai pela primeira vez Na sua curta história de 20 anos apenas Vai jogar fora do país Que agora o regulamento da Copa Sul-Americana Permite a fase de grupos E essa definição vem no começo do ano que vem Mas o Cuiabá vai representar o estado Do futebol de Mato Grosso fora do Brasil também Além de se garantir na elite do futebol do Brasil O retorno à elite Depois de um longo jejum Como você disse Mais de 20 anos né Daniel? Na verdade o Cuiabá nunca havia subido Não, o Cuiabá não Mas nós já estivemos aqui O jejum do futebol de Mato Grosso Exato O jejum do futebol de Mato Grosso Olha só gente Então vamos só relembrar O que foi após o início de jogo Estudado O Cuiabá surpreendeu os donos da casa E abriu o placar logo Aos 15 minutos O PP cobrou o escanteio E Marlon de cabeça Desviou para o fundo das redes Com menos posse O Dourado passou a apostar Nas roubadas de bolas E escapadas em contra-ataque E aos 28 por pouco O Aure Verde não aumentou a vantagem João Paulo salvou Cara a cara A finalização do volante PP E aí gente Um peixe só ofereceu Perigo mesmo Ao gol do Cuiabá Aos 33 minutos Vou falar para você Quem acompanhou Minuto a minuto Desse duelo Olha parecia aí O final da Copa do Mundo Praticamente Porque olha gente Para o Cuiabá É um grande significado Como você mesmo falou Depois de um longo jejum Sentimos aqui Nessa máxima Do futebol brasileiro E agora aí Olha garante a vaga A permanência Na Sul-Americana Houve um momento de tensão Porque era a última rodada Todos os jogos No mesmo horário E por mais de 20 ou 30 minutos O Bahia Estava à frente Do placar de Fortaleza E isso também De certa forma Ameaçava o Cuiabá Caso o Cuiabá Sofresse a virada do Santos Mas o fato de ter saído A frente do placar Ajudou muito E depois só administrou Foi difícil O zagueiro Paulão Está sendo muito Festejado hoje Porque salvou Umas duas, três bolas Além do goleiro Walter Também que foi responsável Por esse grande resultado Daniel Explica para nós Aqui O Oliveira Júnior Falou Torcedores Cuiabanistas Sim O que significa? Eu não tinha ouvido Essa expressão ainda É uma expressão Que se refere A quem torce Para o Cuiabá Esporte Clube Porque a pessoa Que nasce em Cuiabá É Cuiabano Não daria para você Misturar as duas coisas Como lá em São Paulo Quem torce para São Paulo É São Paulino E não é paulista Ou paulistano Para ter essa diferenciação Seu caso Gentílico Sou tricolor Sou São Paulino Não nasci em São Paulo E sou Cuiabano Então quem é A pessoa pode ser Cuiabana e Cuiabanista Muito bem Outra coisa Destacar aqui O prêmio O Cuiabá Classificou Classificou Está classificado Mas classificou Nas últimas posições Na penúltima Décima quinta É E ainda vai levar 11 milhões de prêmio De prêmio Por ter conseguido Essa vaga Na Copa Sul-Americana Show de bola Show de bola Vai levar as cores Do Cuiabá Para fora do país Vai jogar na Colômbia Na Bolívia A gente vai ter que ver Ou em outro país Aqui da América do Sul Quando sair a tabela A gente vai ver Qual vai ser o grupo Do Cuiabá Mas antigamente O Cuiabá já jogou A Copa Sul-Americana De 2016 Mas foi eliminado Pela Chapecoense Justamente naquele ano Que o avião caiu E a Chapecoense Foi toda aquela tragédia Então o Cuiabá Não conseguiu jogar Fora do país Porque já foi eliminado No mata-mata Essa segunda participação Na Copa Sul-Americana Mas o Mudou O sistema E agora É por fase de grupos Então ele vai conhecer Seus adversários E vai fazer jogos Fora do país No ano que vem Muito bem Luciana Quem nasce em Rondonópolis É Rondonopolitano Rondonopolitano E Rondonópolis Inteira há 68 anos Hoje Era só o gancho Que eu precisava É jogos Dá a informação da idade Tá bom gente Olha só Só pra finalizar Então aqui Essa belíssima Esse belíssimo Resultado do Cuiabá Vou lembrar aqui Algo que é muito bom Viu Porque Santos Gente é um grande clube E ele encerra Essa competição Com 50 pontos O Santos E o Cuiabá 47 Bem pertinho De um grande clube Uma tradição Sim exato O Santos tinha A possibilidade De conseguir Uma vaga Para Libertadores Tanto que o estádio Ficou lotado Eles foram para cima Mas o Cuiabá Conseguiu segurar Bastante o Santos E garantiu a vaga Na Sul-Americana O Santos também Na Sul-Americana Não conseguiu ir Para Libertadores Olha então Eu vou chamar novamente Oliveira Júnior Para finalizar Essa boa notícia Aqui do Cuiabá Oliveira Notícia em suas mãos Não só para concluir Para o pessoal Não ficar em dúvida Quem foi para Libertadores Quem foi para a Sul-Americana E quem foi para a segunda divisão Os rebaixados Grêmio de Futebol Porto Alegrense Bahia Esporte E Chapecoense Com vaga Na Taça Libertadores Da América O campeão Atlético Mineiro Flamengo Palmeiras Fortaleza Corinthians Red Bull O Bragantino Aí vem na rebarba Fluminense E América Mineiro Copa Sul-Americana Atlético Goianiense Santos Ceará Internacional São Paulo O Atlético Que é o atual campeão Da Sul-Americana E também Vai disputar Libertadores E o Cuiabá O Juventude Que se safou Na Bacia das Almas Só se safou Escapou Não vai disputar Nenhuma competição Internacional não Essa é a tabela De quem subiu Quem desceu Quem vai para a Sul-Americana Que é quem vai Para a Libertadores No ano que vem Lembrando que o futebol Só termina na próxima Quarta-feira no Brasil Que nós teremos ainda A final da Copa do Brasil Entre o Atlético Mineiro Que é o atual campeão Do brasileiro E o Atlético Paranaense Dois jogos Primeiro domingo Segundo Quarta-feira Aí o pessoal Entra de férias Só em janeiro Do ano que vem Voltamos com vocês Certo Oliveira Depois voltamos contigo Novamente Com outras informações Oliveira destacando Quatro choros Gente Me ajuda aí Daniel Estão chorando hoje Os gremistas Nossa Eu conheço muitos gremistas Meu Deus Mas baguri Aí tem também Bahia Tem esporte E qual outro Que cai? E a Chapecoense Chapecoense Então estão tristes Cláber Liga Dois do Sul Quatro Dois do Sul Do Rio Grande E o outro Do Santa Catarina Deu ruim pro Sul Deu ruim pro Sul Porque quase que o Juventude Caimers Ele venceu o Corinthians Ontem por 1 a 0 E se manteve na Série A Venceu o Timão Ok Acontece Olha Sabe onde também teve gol de placa Aqui em Cuiabá Lá na Câmara de Vereadores Mas para a oposição Gente Porque pela oitava Não é a oitava rodada Mas pela oitava vez Viu Não vingou nenhum pedido De instauração De comissão processante Ontem Mais dois pedidos Foram votados E a Câmara Mais uma vez Rejeitou E eu vou até lembrar aqui Que você tá bom de acertar Hein Clube Vou pedir pra você aí Fazer pra mim Umas apostas Porque você Ó Conseguiu acertar Você disse o seguinte Olha Não vai passar de 10 Vai ficar no 10 de novo E foi exatamente Esse o resultado Viu 10 só votaram a favor Da CP E toda a outra O restante da casa A maioria Rejeitou Vamos ver então A reportagem Porque nesse material Que vamos mostrar Tem uma outra situação Delicada também Viu gente Que é o prêmio saúde Dos agentes comunitários Roda aí então A reportagem Com faixas e cartazes Agentes comunitários De saúde Ocuparam a galeria Da Câmara E qual a relação Desta categoria Com a CPI E os pedidos De comissão processante Simples Os pedidos De CP Incluem denúncias De irregularidades Com o pagamento Do prêmio saúde De acordo Com o ministério público Teriam contratados Da prefeitura Recebendo até mais De 5 mil reais E o mínimo Era pago No valor De 70 reais E os agentes De saúde Recebiam 170 Caiu para 100 reais O prefeito Em exercício A época José Roberto Estopa Prometeu pagar Um pouco mais Para os agentes 400 reais Mas na prática A queda do valor É o que entrou Em vigor Olha Nós estamos aqui A fim de reivindicar O direito Que nós temos Do prêmio saúde Que até então Estava pagando Até outubro De 170 reais Com a questão Da irregularidade Que eles falaram Mas uma irregularidade Que não justifica Por que não justifica? Porque só essa categoria Que foi cortada E as outras não De outro lado A CPI dos medicamentos Em trâmite ainda Na casa Pede o indiciamento De 45 pessoas 34 seriam Por irregularidades No centro De distribuição De medicamentos E 11 estariam Ligadas As contratações Das empresas Norge Farm E Log Lab Entre os indiciados O prefeito Emanuel Pinheiro O prefeito assinou Por determinação Assinado pelo chefe De gabinete Em processos E ele é o chefe A lei orgânica Ele faz por procuração A nomeação de secretários Ele responde solidariamente Por ação E por omissão Então o prefeito Emanuel Pinheiro Em sete fatos distintos Cometeu infrações Político-administrativas Quais os sete fatos Eu não lembro Aqui de cabeça Está dentro do relatório Lá está apontado Fato por fato Em todas as circunstâncias O relatório é público Está acessível Para toda a população E para a imprensa Então ali Não tem qualquer dúvida Com relação ao envolvimento Do prefeito Se tem alguém Que precisa ser responsabilizado Nisso daí É o prefeito Que é o chefe supremo Do executivo E além do prefeito Tem pedidos De indiciamento também De duas ex-secretárias Ozenira Félix E Elisete Araújo É porque ela foi responsável Pela contratação Da empresa LogLab Que existem apontamentos A conversa do Gilmar Cardoso Com a primeira dama E ela que assina A secretária Ozenira Teve algumas circunstâncias Em especial Que me lembro Aqui de cabeça Pela forma como ela conduziu Na tentativa de não dar acesso Para nós As informações Ela participou Tentando causar Embaraço Nas investigações Ela também fez A renovação Aditiva Da empresa Quando já tinha Determinação Do Ministério Público De reparação Do total De erário Por ação civil pública Ela determinou Não só antes Da sua exoneração Ela determinou Inclusive liquidação E pagamento Desses contratos Da Norge Farma Além também De ter participado Diretamente Em algumas situações Relacionadas A aquisição emergencial De medicamentos O clima esquentou Ainda na Câmara Em relação Ao pai do relator Da CPI O vereador Marcos Brito Que nem sequer Chamou o pai Para prestar depoimentos E também Não o indiciou Alguns parlamentares Saíram em defesa Do relator Quando o vereador Diego Marés Cogitou a possibilidade Ele foi um dos vereadores Inclusive que disse Que o pai dele Tem CPF próprio E que se fosse A intenção de convocar Assim nós faríamos Como nós não tínhamos Nada naquele momento E durante o curso Da investigação Nós precisávamos De trazer para Esclarecimento Foi motivo pelo qual Nós não trouxemos Então posso dizer E aqui eu vou me solidarizar Ao vereador Marcos Brito Por quê? Por ele ser vereador Da base Eles queriam Que o vereador Marcos Brito Passasse pano E tapasse a administração E agora para não fazer Ataca uma família Que é uma ação Já muito bem orquestrada E a gente sabe Quem está por trás De tudo isso Dando suporte O líder do prefeito O vereador Mário Nadaf Critica a CPI Pelo fato de cercear Direito Aos citados No relatório Não somos obrigados Não somos obrigados A concordar com a sua conclusão Não somos obrigados Li, reli Atentamente E Além das contribuições Que serão muito bem aceitas Ao final do relatório São as 15 contribuições Não foi dado Durante o processo De oitiva Nenhum direito A defesa Das 45 pessoas Que são intimadas Elas não foram sequer notificadas Além da CPI Tem ainda As duas comissões processantes Apresentadas pelos vereadores Pacola e Marcos Brito Votaram no lugar Dos parlamentares Os suplentes Bom gente Vimos aí então Inúmeros posicionamentos Em relação A CPI Também a CPI Que ainda não foi votada A CPI Dos medicamentos Lá no plenário Mas Efeito prático Mesmo com a votação Fica até difícil Da gente poder ressaltar Aqui uma Porque De qualquer forma Esse relatório aqui Esse aqui é o final Pode mostrar O volume aqui Para que o nosso Telespectador Tenha noção Do peso disso Cadê o nosso Querido Wilson Coité Para fechar aqui No relatório final Da CPI Dos medicamentos Vencidos Lá da Câmara De Vereadores E olha gente Só não é maior Porque tem Frente e verso aí E os vereadores Até disseram Olha eu nem lembro mais Quais foram as ações Imputadas A cada um dos 45 que a gente Pede indiciamento Porque é muito Volumoso Foram muitas Investigações Muitos documentos Mas temos Inúmeros elementos Aqui de fato Para pedir o indiciamento De 45 pessoas Sendo que 34 pessoas Foram feitas O pedido de indiciamento Por conta de envolvimento Na história Dos medicamentos Vencidos E as outras 11 pessoas Teriam ligação Direta Com a contratação Das duas Empresas A North Farm E também A Log Lab E aí Eu vou destacar Nesse momento Quem votou E de que forma Votou Vamos lá Só para que vocês Possam comentar A gente Olha Favoráveis Ou seja Queriam sim A comissão Processante Demilson Nogueira Do PP Diego Guimarães Do Cidadania Dilemário Alencar Do Podemos Edna Sampaio Do PT Eduardo Magalhães Do Republicanos Michelle Alencar Do DEM Pastor Jefferson Do PSD Sargento Joelson Do Solidariedade Marcos Brito Júnior Do PV E Maísa Leão Do Cidadania Contrários Juca do Guaraná O presidente MDB Paulo Henrique Do PV Luiz Fernando Republicano Zadevair Cabral Do PTB Cezinha Nascimento PSL Chico 2000 Do PL Didmo Vovô Do PSB Cássio Coelho Do Patriota Marcrian Santos Do PP Maria Valone Do PSDB Mário Nadar Do PV Rodrigo De Arruda E Sá Cidadania Sargento Vital Do PROS E Wilson Quero Quero Do Podemos E aí você pode estar se perguntando Ué, peraí Pela primeira vez O presidente da Câmara De Vereadores Juca do Guaraná Votou Pois é, ele votou Porque ele não estava Ocupando a presidência Houve aí, gente Uma manobra E eu vou explicar por quê Olha só Lilo Pinheiro Deveria votar Só que ele ocupou a presidência No lugar do Juca do Guaraná E por que ele fez isso? Porque ele foi pressionado A votar a favor Da comissão processante O que seria óbvio Ele é o presidente De uma CPI Da CPI Dos medicamentos E que no relatório Ele pede sim O iniciamento Das 45 pessoas O que inclui O prefeito da capital Então Não teria lógica O vereador Lilo Pinheiro Presidente da CPI Dos medicamentos Votar contra a instauração Da comissão processante E aí então, gente É uma manobra Ou não, Kleber Lima Você tem outra visão Porque o Lilo Não tem como não votar A favor da comissão processante Após a conclusão Desse relatório aqui Que você acabou De mostrar o volume Para quem está nos assistindo Teve Teve? Teve Tanto que ele não votou Pois é Ele não votou Por conta de uma manobra Porque estava na presidência E a presidente não vota Porque o presidente não vota A pergunta que você faz Na essência é isso Ele poderia ir contra o relatório Que ele aprovou na comissão? Poderia Tanto que foi Na prática foi isso, viu? É isso aí Essa sessão de ontem Ela chama atenção Por uma confusão Que ficou aí Ninguém da imprensa Conseguiu entender Você fala com três vereadores Sai quatro versões diferentes Que é o seguinte O relatório da CPI Precisa ser submetido Ao plenário? A informação que todos Trabalhávamos É que sim, precisa Uma coisa é a comissão aprovar Aí tem que ser submetida Ao plenário Para virar um documento Oficial da Câmara de Vereadores Exato E o relatório Não foi submetido Ao plenário ontem Em vez disso Com base num relatório Que ainda não Foi Deliberado Pelo plenário Os membros da CPI Apresentaram Um pedido de abertura De comissão processante O entendimento que tem Inicial é que Botou a carroça Na frente dos bois Porque Se o relatório é aprovado Aí Tem a série De desdobramentos Depois Que podem Que vão surgir Que vão acontecer Como a comissão processante Encaminhamento Para os órgãos De controle Fiscalização Tribunal de Contas Ministério Público Polícia Se for o caso ONU Depende da gravidade Do Por exemplo O relatório da CPI Da pandemia Foi Para os tribunais Internacionais No caso do Senado É um desdobramento Possível Envolve recurso Federal É Então assim Envolve recurso Federal Então Poderia ser encaminhado Ao Ministério Federal Esse é um ponto Mas ele não foi Submetido ao plenário Então ele não é oficialmente Um documento da Câmara Da CPI Isso impede De que a CPI Encaminhe A conclusão Não impede Porque é que nós Temos aqui Nós temos aqui Cópia do relatório Então a CPI Pode encaminhar também Essa mesma cópia Para todos esses órgãos A única coisa Que muda é o seguinte Que ele chega lá Como um documento Oficioso É um documento Oficioso Não oficial Porque embora ele seja Da CPI Ele não Foi submetido ao plenário Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Que eu quero destacar É o argumento Do vereador Mário Nadaf Em contraponto Ou em relação Com as respostas Do vereador Pacola A matéria é sua Não é Luciana Aí você pergunta Para ele várias vezes O que que tem Contra o prefeito Ah não lembro São sete coisas Oito, nove Mas não lembro E o que que tem Contra a secretária Ozenir Ah eu também não lembro Eu só lembro de que Né Então assim Não lembro porque Não ouviu as pessoas Que é o que o vereador Mário Nadaf fala Só vou fazer uma correção Talvez a gente teve Um prejuízo A inedição Tá Só para que a gente Possa ser justo aqui Em relação ao Ozenir O Pacola disse Que ela tentou Atrapalhar as investigações Ou seja Aquela velha máxima Intentativa de obstrução Isso é perigoso Mas ele não explicou como Não explicou como Ele apenas resumiu Olha o Ozenir É mais atrapalhou Nosso trabalho Tentou cercear Ele foi vago Foi muito vago Ele foi impreciso Vago Para um momento desse Que o que está em jogo É o trabalho dele De quantos meses Sete Sete meses de trabalho Pagos por nós Contribuintes Ocupando espaço de mídia No holofote Aí chega na hora De concluir Ele é muito inconsistente Então esse argumento Que o Mário Nadar Usei Eu conversei com outros vereadores É uma tese jurídica E o Mário é Eu não sei se ele é advogado Ou bacharel em direito Mas ele tem formação em direito Ele é o seguinte Isso é nula de pleno direito Porque não garantiu o contraditório As pessoas não foram ouvidas Não tiveram direito A ampla defesa Então isso se for para a justiça Esse argumento Ele é fundamental Ele derruba qualquer investigação Até sindicância Quando você faz Que você não ouve O servidor O que está E você pega o dinheiro oficial do estado Está cheio de atos De reintegração De servidores Que foram Desligados Abrendo serviços Por procedimentos De sindicância Ou processos administrativos Mal feitos Mal elaborados Que é o que parece Que aconteceu com essa CPI Segundo O que diz aí O Mário Nadar E para arrematar mesmo assim Me dá mais dez segundos só É a história do 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 Procurador Do pai do vereador Marcos Brito Insiste em dizer Que não tinha motivo Para Sequer convocar Solicitar informações ao pai E aí assim Para os outros Que eles não lembram Qual é o motivo Então assim Há dois pesos e duas medidas Sim senhor É disso que O senhor está sendo cobrado Vereador Marcos Brito Ninguém está dizendo Que seu pai Cometeu qualquer ato ilícito Ninguém disse isso Pelo menos aqui Nós não dissemos O jornal A Gazeta não disse Não tem acusação De que o Seu pai Vereador Cometeu qualquer ato ilícito O que tem aqui De questionamento É o porquê Do seu tratamento Diferenciado Em relação a ele Ao seu pai O senhor deu O princípio da boa fé O benefício da dúvida Para os outros O senhor usou O princípio inverso A presunção da culpa Que o senhor usou Para os outros E aí que está o erro É porque aí Kleber Lima Tem um ponto aqui Que quem está nos assistindo Com certeza Deve estar perguntando Assim Ué Mas os medicamentos Não estavam vencidos Os 30 milhões Não foram utilizados Para a compra Desses medicamentos Eu não fiquei No prejuízo Mas aí Um trabalho como esse Então vai comprometer O desfecho Que deveria ter Porque o erário Precisa ser reparado As pessoas querem resposta Porque afinal de contas São 30 milhões De medicamentos vencidos Esse é objeto De investigação E o trabalho Tem que ser sério Claro E aí quando você diz Em relação ao vereador Marcos Brito Ele fez uma cena Ontem lá na câmara Pegou o jornal A gazeta Mostrou a manchete Chorou Porque a imprensa Não podia ter feito isso Com o pai dele Mas vamos lembrar aqui Que é exatamente isso Que você fez Em nenhum momento Houve acusação Houve apenas O fato da imprensa Mostrar E cobrar Por que que o pai Do vereador Afastado E o procurador Afastado da prefeitura Vou até resgatar Aqui que foi durante A operação Overlap Aquela investigação Que também Investiga Investigou Ilicitudes Na educação E aí fica aquele tom Ué, peraí Será então que o vereador Está apenas se vingando Do prefeito Porque depois que o pai dele Foi afastado Do cargo Nunca mais voltou Kleber e Daniel A ocupar um cargo público Na prefeitura Ele tentou retornar Então fica esse tom Mas aí ele indiciou o prefeito Isso E outras 44 pessoas Só reiterando Que você disse O Kleber também Toda análise O questionamento É justamente esse Nós não estamos imputando A reportagem Ou nenhum tipo de análise Está imputando Algum tipo de crime Em relação ao procurador Marcos Brito Pai O questionamento é esse Quem era o titular Da procuradoria geral Do município Nessa época Era ele Né E quem assinou O contrato Quem deu o aval Do contrato Para a contratação Da Nord Farma A procuradora Adjunta Juliette E ela foi alvo De indiciamento Era adjunta Porque Se ela assinou adjunta Havia um titular Mesmo que Até a gente olhou De novo A nossa matéria Que trouxe na quarta-feira O próprio procurador Marcos Bito Marcos Antônio Bito Disse Eu poderia estar viajando Nessa época Ok Depois ele retorna o cargo E lógico Logicamente Toma conhecimento Da assinatura Desse contrato Que é muito importante Como a Luciana Bem lembrou Foram 26 a 30 milhões De reais De supostos prejuízos Tinha Tinha uma Apenas um medicamento De uso De alta complexidade 20 mil reais Que custa Aquele medicamento E um medicamento Desse Vencer Pois é É um monte de prejuízo Para a saúde pública E para a população também Só terminando De falar um pouco Sobre a sessão de ontem Foi surpreendente Porque Após O O encerramento Da comissão Aqueles 3 a 0 A favor do Do relatório final Havia a expectativa De que esta quinta-feira Fosse dedicada A votação em plenário Do documento Do relatório final Mas de repente Ele Desaparece Da pauta E entram No lugar Dois pedidos De comissão Processante Que foram Rejeitados Até por Essas estratégias Do Juca do Guaraná Do Lido Pinheiro Ele como O Lido Pinheiro Foi muito pressionado Estava inclinado Realmente a votar Favorável Tanto ao Relatório Final da CPI Quanto a instalação Das comissões processantes Mas como Presidente Da sessão Ele foi impedido Isso está no regimento E o Juca do Guaraná Se afastou Mas conseguiu Votar remotamente Lembrança que você Traz aí Daniel Suscita um raciocínio Suscita É um exercício Não estou dizendo Que aconteceu Vou já fazer Essa ressalva Para evitar Mal entendido Mas assim como Houve essa manobra Na Câmara Para o presidente Se ausentar Levar o presidente Da CPI Que seria um voto contra Para presidir a sessão E ele fica impedido De votar Essa manobra Também não pode ter havido Na procuradoria Não, eu vou ali Vou viajar Vou para Santo Antônio Aí a senhora assina aí Aí eu volto No outro dia Só para eu não assinar Não é assim? A gente vai ficar Com essa interrogação Porque ele não foi ouvido Não perguntaram A gente não sabe Precisamos ligar Essa investigação Eles poderiam aí Pelo menos para dizer o seguinte Você percebeu Que houve alguma normalidade Nesse trâmite Papai Quer dizer Procurador Ele era o chefe Porque tem uma mistura Aí entre o domínio familiar E o domínio público Isso está errado Isso está errado Isso não está correto Vereador Só tem que reconhecer Que não está correto É mais fácil Assim Só reconhecer E explicar Olha, de fato Eu não pensei nisso Eu agi como filho Isso até a gente entende Mas ficar insistindo Que a culpa é do outro É da imprensa Que está mostrando O erro que o senhor cometeu Aí fica ruim O senhor Está certo, gente Eu vou para algumas mensagens Porque o tempo está voando São 6 horas e 37 minutos Vamos lá Olha, primeira mensagem do dia Sabe o que é, gente? Avante dourado Claro Tem telespectador aqui também Parabenizando Agora vai chover Tem um empate Cunha banista Cunha banista Depois até Pode ser no próximo bloco Que eu gostaria de explicar A questão da premiação Oliveira Júnior que mandou Para explicar direitinho O que quer dizer Que são 11 milhões Opa Vamos explicar sim Vamos aqui então As notícias As mensagens Bom dia, bancada Qual a novidade no fato Da casa dos horrores Não investigar Ou abrir processo Contra o paletó Sempre será a casa dos horrores E o Ivan do Cochipó Sempre participando aqui com a gente Bom dia para você, Ivan Obrigada, viu? Bom dia Não vai dar em nada CPI Bandido defende bandido Bom dia, bancada Luciana Vocês são meus prediletos De todos os dias Estamos juntos Eu quero parabenizar o Cuiabá E dizer que é o único verde Que torço por ele Sou coríntias? É nóis Ah, e um abraço aos gremistas Porque nós ajudamos eles Um pouquinho ontem, hein? Oh, meu Deus Vamos lá Bom dia, bancada O povo merece O prefeito é corrupto Por causa dos vereadores E os vereadores Por causa da população E do prefeito Acorda, povo É o Maciel do Parque Residencial Cochipó Bom dia, bancada A Câmara está fazendo tudo isso Para mostrar a sua verdadeira identidade De casa dos horrores Mais uma vez Bom dia, bancada O povo deve ter prestado atenção Nos vereadores Que votaram contra Quero mandar um alô Para o seu Adevair Cabral O CPA sempre votou em você Quando é que você Vem fiscalizar as nossas ruas Todas esburacadas Vai voltar aqui Só na campanha eleitoral O Arnaldo do CPA E marcando na listinha dele Aquele famosinho Aquela famosa lista negra Acho que o Vereador Adebaê Cabral Acabou de entrar Na lista negra Aqui do Arnaldo Lá do CPA Cleber Lima e Daniel Eu não tenho lista negra Eu só tenho lista branca Oh, desculpa Não é com essa intenção, gente Oh, Cleber Lima Gente, olha só Eu vou parar o intervalo Mas antes A gente fica com imagens aí De um trecho movimentado Não tá tão movimentado assim não Viu? Da Avenida Historiador Rubens de Mendonça Seis horas e trinta e nove minutos Voltamos daqui a pouquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau